Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim, você está no canal Apolo Fisioterapia e esse é o Minutos de Leitura do canal Apolo Fisioterapia. Minutos de Leitura, nós estamos lendo o livro de Fisiologia Respiratória Moderna do John West. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para a gente começar a ler o capítulo 7, o capítulo que vai falar sobre mecânica respiratória. Se você ainda não assistiu os outros vídeos que a gente leu esse livro, que a gente leu os outros capítulos do John West, eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links para que você acompanhe os outros capítulos. Eu te convido também a curtir os vídeos do canal Apolo Fisioterapia, eu te convido a se inscrever no canal e você pode também apertar o sininho para receber as notificações de que novos vídeos estão no nosso canal. E se você quer sugerir algum vídeo para a gente fazer aqui, sugerir algum livro para a gente ler no Minutos de Leitura do canal Apolo Fisioterapia, deixe aí no comentário, me manda nas redes sociais no arroba professor Alexandre Ambrosinho, que quem sabe o próximo vídeo pode ser um vídeo com algum conteúdo que você sugeriu. Beleza? Vamos lá então, nós vamos começar o vídeo que vai falar então sobre mecânica respiratória, capítulo 7 do John West. Bora lá! Muito bem pessoal, vamos lá então, nós vamos fazer a leitura. Hoje nós vamos ler então o capítulo 7 de mecânica respiratória do John West. Para quem está acompanhando, nós lemos aqui a quinta edição do capítulo do John West, do livro de Fisiologia Respiratória do John West. Esse capítulo, ele começa na página 83. Então, ele vai falar de músculos respiratórios, músculos índios e respiratórios, depois vai falar sobre propriedades elásticas do sistema respiratório. Então, nós vamos, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre músculos índios e expiratórios. É o que o John West fala sobre esses músculos, né? Então, vamos lá. Primeiramente, né, ele coloca aqui que no capítulo 2, o gás entra e sai dos alvéolos pelo processo de ventilação. E aí, agora, o presente capítulo vai ocupar-se das forças que movem o pulmão e a parede torácica e a resistência que ela supera. E, para começar, vamos falar aí dos músculos da respiração. Primeiramente, inspiração. O músculo mais importante da respiração, da inspiração, é o diafragio. Consiste ele em uma delgada folha de músculo em forma de cúpula, que é inserido nas costelas inferiores. Ele é suprido pelo nervo frênico a partir do segmento cervical 3, 4 e 5. Então, sai aqui na região cervical. Quando ele se contrai, o conteúdo abdominal é necessariamente forçado para baixo e para frente e a dimensão vertical da cavidade torácica é aumentada. Portanto, eu ganho o diâmetro céfalo-caudal. Além disso, as margens costais são levantadas e movidas para fora, causando, assim, um aumento no diâmetro transverso do tórax. Portanto, eu ganho, então, o diâmetro transverso e o céfalo-caudal. Na respiração normal, corrente normal, o nível do diafragma move-se em torno de 1 centímetro, mais ou menos. Mas em inspiração e expiração forçada, pode acontecer uma excursão total de até 10 centímetros. Quando o diafragma está paralisado, ele se move para cima, em vez de para baixo com a inspiração. Por quê? Porque a pressão intra-torácica cai. Então, isso é o que acontece, por exemplo, no padrão paradoxal. Isso é conhecido como movimento paradoxal, olha aí. E pode ser demonstrado na fluoroscopia, quando o indivíduo faz o ato de cheirar, por exemplo. Bom, os músculos intercostais externos, que também são músculos inspiratórios, eles conectam as costelas adjacentes e são inclinados para baixo e para frente. Quando eles se contraem, as costelas são tracionadas para cima e para frente, causando assim um aumento em ambos os diâmetros, lateral e ântero posterior do tórax. A dimensão lateral aumenta em virtude do movimento de alça de balde. Isso é importante. Os músculos intercostais são supridos por nervos intercostais que saem da medula ao mesmo nível, né? E a paralisia dos músculos intercostais isoladamente não afeta seriamente a respiração, porque o diafragma é muito mais ativo, né? Então, o diafragma tem que estar ativo. Os músculos acessórios da respiração, da inspiração, incluem os músculos escalenos, que elevam as duas primeiras costelas, o esternocleidomastoid, que eleva o esterno, há pouca, se alguma, atividade nesses músculos durante a respiração tranquila. Então, não há atividade nesses músculos ou, então, pouca na respiração tranquila. Mas durante, por exemplo, o exercício, ele pode contrair vigorosamente. A gente vê isso quando o atleta está cansado, fazendo esforço, a gente vai ver a contração dessas musculaturas, as chamadas acessórias. E os outros músculos que desempenham um pequeno papel, incluem o músculo da asa do nariz, que causa a abertura da narena, e os pequenos músculos do pescoço e da cabeça, que também ajudariam na inspiração. Bom, a expiração agora... Olha, gente, eu vou iniciar porque agora que eu vi que não inicia o nosso cronômetro, mas beleza. Então, provavelmente, o nosso tempo não está certo, né? Mas vamos lá, vamos terminar essa parte que a gente se propôs nesse primeiro capítulo. Bom, a expiração, então. A expiração é passiva durante a respiração tranquila. O pulmão e a parede torácica são elásticas e tendem a retornar à sua posição de equilíbrio após serem expandidos ativamente durante a inspiração. Então, o pulmão e a parede, eles retornam em equilíbrio. E a gente viu isso na... nós vamos ver mais, inclusive, aqui no equilíbrio, né? De tração e retração do parêntromo acumular nesse próprio capítulo. E eu fiz um vídeo falando sobre isso já no nosso canal. Então, vamos. Os músculos mais importantes da expiração são os músculos da parede abdominal, incluindo o reto do abdômen, os oblicos interno e externo e o transverso. Quando esses músculos contraem, a pressão intraabdominal é elevada e o diafragma empurrado para cima. Eles também se contraem fortemente durante a tosse, o vômito ou na defecação. Os músculos intercostais internos, eles ajudam na expiração ativa, na expiração ativa, tracionando as costelas para baixo e para dentro. Então, os intercostais internos também são ativados na expiração ativa, assim diminuindo o volume torásico. Além disso, eles enrijecem os espaços intercostais, a fim de impedir que eles se salientem para fora durante o forcejamento abdominal. Então, estudos experimentais mostram que ações dos músculos respiratórios, especialmente intercostais, são mais complicadas, porque surge do que sugere esse pequeno breve relato que foi feito aqui. Então, o West fala que ele poderia falar mais sobre os músculos, ele dá aí um panorama inicial para a gente falar a respeito desse músculo. Então, pessoal, fica aí o nosso primeiro vídeo falando da mecânica respiratória. Então, eu convido você a continuar acompanhando o Minutos de Leitura aqui do canal Apolo Fisioterapia. Essa foi a primeira parte do capítulo 7. Acompanha comigo as outras partes desse capítulo. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Apolo Fisioterapia.